Assista agora, Momento Político. Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Momento Político de hoje. Vamos às notícias principais da campanha 2022 para a presidência da República. Horário eleitoral, debates e campanha. Confira o calendário do segundo turno. Lula e Bolsonaro passam a ter o mesmo tempo de horário eleitoral gratuito. A campanha dos presidenciáveis Luiz Inácio Lula da Silva, PT, e Jair Bolsonaro para o segundo turno das eleições 2022, que acontecem 30 de outubro, já está a todo vapor. Lula. O petista tenta moderar o seu discurso e fazer um aceno ainda maior ao centro, frisando que está preocupado com a responsabilidade fiscal e principalmente com a democracia, além de ter conquistado apoios importantes para o mercado, como o ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles e do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, bem como o dos seus adversários do primeiro turno, Simone Tevet, MDB, e Ciro Gomes, PDT. Bolsonaro. Já Bolsonaro, que luta pela reeleição, chegou ao segundo turno com a motivação de quem obteve mais votos do que previam as pesquisas eleitorais no primeiro turno, mostrando que o pleito segue aberto até os brasileiros votarem nas urnas. A eleição de uma bancada bolsonarista forte, tanto na Câmara quanto no Senado, reforçam a narrativa de que ele teria mais trânsito no Congresso, se reeleito, para aprovar reformas. E o presidente também conquistou apoios importantes para o seu palanque, como o do atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que, no entanto, ficou de fora da disputa de segundo turno para o governo do Estado, e dos governadores reeleitos, Cláudio Castro, Rio de Janeiro, Romeu Zema, em Minas Gerais. São os três maiores colégios eleitorais do Brasil. Campanha. Pela lei eleitoral, os candidatos já estão autorizados desde o dia 3 de outubro a fazer campanha, ou seja, participar de comícios, fazer discursos, participar de caminhadas e dar entrevistas, distribuir material informativo na tentativa de conquistar mais votos. Cientistas políticos dizem que Lula deve focar em grupos de eleitores que ainda votam, em sua maioria, em Bolsonaro, como representantes do agronegócio e evangélicos. Já Bolsonaro tenta conquistar a confiança de mulheres e das famílias mais pobres do país, que apoiam, no geral, Lula. O presidente, inclusive, já prometeu, nesta semana, pagar uma décima terceira parcela do Auxílio Brasil, a partir de 2023, para as mulheres que recebem o benefício. Por isso, cresce a expectativa para ver como serão os programas eleitorais que serão exibidos nas redes de TV e rádio a partir de hoje, com o mesmo tempo de exibição para cada candidato. Lula e Bolsonaro devem participar de debates, onde poderão apresentar propostas frente a frente, sem a possibilidade de fuga do embate, como aconteceu no primeiro turno, quando outros candidatos participavam das discussões. E este foi o nosso Momento Político de hoje. Em breve estaremos de volta. Aguardo você. Até lá.